E confiar no amor e olhar no lugar de Deus Ele ouve e responde Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Que a gente louvou A nossa fé e razão Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Se a gente colocar A palavra da fé e razão Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Sei que a vida não é Só que em momentos bom É tempo difícil A vida é mesmo assim Ele ouve e responde Já deu tudo certo Vamos lá igreja Vamos lá igreja Vamos lá igreja Vai dar tudo certo Aleluia, aleluia, já deu o dia certo Está bem?